Você já visitou todas as capitais do Brasil? Eu já fui em todos os continentes do mundo E todos os estados brasileiros Eu já fiz Muitas palestras Em todos os estados Eu acho que não tem nenhum estado brasileiro Até os mais longe, Acre Os mais distantes Que eu fiz menos do que umas 10 palestras São Paulo, Belo Horizonte, Rio, nem conta Sul também, nem conta Qual foi o país mais Doido que você foi? Que você jamais imaginou? Japão Eu estava no lado da rua Eu nunca pensei que eu fosse no Japão Aí teve uma cena que foi muito engraçada Eu estava saindo do hotel Mexendo no celular, tipo de brasileiro Aí eu fui atravessar uma avenida E o sinal estava aberto, só que eu não envia carro E estavam muitos japoneses do lado de cá E muitos japoneses do lado de lá Esperando para atravessar a avenida E aí eu vim, não envia nenhum carro Eu simplesmente atravessei O povo Eu falei, caraca, que não pode atravessar a rua, não Mesmo que não venha nenhum carro Enquanto o sinal não fecha, ninguém atravessa E eu atravessei porque eu estava aberto E não envia nenhum carro O povo, para eles, aquilo foi o auge Você viu o vídeo que postaram lá da Copa? Foi ontem? Anteontem que postaram? Não, não vi, não Que não era nem um jogo Não tinha nada a ver com o Japão Só que tinha japoneses no estádio Acabou o jogo, eles saíram limpando tudo Tudo E as pessoas filmando Falando assim, o que está acontecendo? Não, pois não Aí eles falaram assim O japonês não deixa lixo para trás Pois é Mas não é de vocês Eu falo, não importa A gente deixa o lugar melhor do que a gente encontrou Pois é E a galera assim, filmando Desacreditado Foi inusitado para mim aquilo No Japão E outra coisa foi a França Quase morri de frio Foi a única vez na vida que eu achei que eu ia morrer Eu cheguei, ele estava a menos 5 graus Ninguém me falou isso Nossa E aí, eu fui Chegou, eu comecei a sentir frio Senti frio Só que o frio, ele começa De fora, ele vai entrando E quando eu vi, ele tinha chegado no osso E aí, começa a doer Doer, de doer, de doer Eu fui para o aeroporto Na hora de eu ir embora Eu cheguei no aeroporto Eu estava passando tanto mal Eu falei, deve ser fome Aí eu fui fazer um lanche Deixei até meu cartão lá E aí, aquilo não passava E eu estava com frio Mas muito frio Falei, cara, eu vou morrer aqui nesse aeroporto Em Paris Aí, peguei meu celular Desbloqueei o celular Coloquei todos os meus contatos no celular E fiquei com ele na mão Falei, cara, se eu morrer aqui Eles têm pelo menos como me achar E aí, eu consegui embarcar e vir embora Meu Deus Essas duas situações foram as mais inusitadas Assim, que eu me lembro Fora do Brasil Agora, a felicidade é quando eu chego Eu fui para Portugal outro dia Eu estou lá na Praça do Rossio Para gravar com o meu livro E as pessoas Rick, Rick, Rick Eu estou na Times Square vendendo água Eu estava lá outro dia Rick, Rick O povo É muita gente que conhece a gente no mundo E aí, eu estou lá na Terra Eu estou lá na Terra Eu estou lá na Terra